A pessoa mudou o hábito, incluiu a atividade física, melhorou a alimentação e vem reclamar pra mim depois de um mês. Perdi só 2 quilos. Sabe o que eu falo pra você que desanimou? Presta atenção. Isso daqui são 2 quilos de gordura. Você acha pouco perder isso? Então, quando você perde 2 centímetros de circunferência abdominal, você tirou tudo isso aqui da região do seu abdômen. Você está diminuindo o risco pra doença cardiovascular, câncer, diabetes, depressão, ansiedade. Então, antes de você reclamar que você só perdeu 2 quilos em um mês, um mês e meio, saiba que pra perder essa pecinha aqui de gordura, 2 quilos, você precisa de um déficit calórico de aproximadamente de 14 mil a 15 mil calorias. Parabéns! Você perdeu tudo isso de gordura. Então, não desista.